Vamos agora aos programas para o fim de semana com a nossa agenda cultural. Atrás de mim novamente, uma casa bonita, mas ninguém em casa. Em Curitiba, a atração é o teatro. A peça Tragédia mostra o trabalho da equipe de um telejornal na cobertura do Fim do Mundo. É na Caixa Cultural, amanhã às 8 da noite e domingo às 7 da noite. Ingressos a R$ 10,00 e R$ 5,00. Então rezemos para amanhã. E se amanhã vier, nós rezaremos pela tarde. E então, então para a noite. Do sul vamos para o nordeste. Na capital baiana tem música de câmara com o projeto Brasil Orquestral, com o Quinteto Vila Lobos. É no Salão Nobre da Caixa Cultural. Amanhã às 8 da noite e domingo às 7 da noite. Os ingressos saem por R$ 8,00 e R$ 4,00. Sem nós, os ganhadores! Em Fortaleza, a atração é o Teatro Clown. A peça Clube dos Palhaços é um espetáculo da companhia carioca Irmãos Brothers, também na Caixa Cultural. As apresentações serão sábado e domingo às 4 e 6 da tarde. Ingressos a R$ 10,00 e R$ 5,00. Na capital mineira tem artes plásticas. É o primeiro fim de semana da exposição Mondrian e o Movimento de Estil, com pinturas, desenhos, maquetes e móveis de artistas do movimento da vanguarda moderna holandesa. É no Centro Cultural Banco do Brasil, até 26 de setembro, das 9 da manhã às 9 da noite. A entrada é de graça. Em São Paulo, o programa é o cinema, com o 11º Festival de Cinema Latino-Americano, no Centro Cultural Banco do Brasil, até o dia 27 deste mês. Sábado e domingo, as sessões são a 1, às 3 e 5 da tarde e às 7 da noite. Ingressos a R$ 10,00 e R$ 5,00. Na região centro-oeste, também tem cinema. A mostra Geração Beat exibe filmes baseados na estética e no comportamento de escritores como Jack Kerouac, um dos ícones da Geração Beat. É no Centro Cultural Banco do Brasil, até 1º de agosto. Nos fins de semana, as sessões são às 4 da tarde e às 7 da noite. Ingressos a R$ 10,00 e R$ 5,00. Outra atração em Brasília é a música, com a cantora e compositora carioca Marmundi. Ela se apresenta em Brasília, no terceiro Arraiá Bucadim de Tudo. Vão ter outros artistas e quadrilha também. É na Funarte, amanhã, do meio-dia às 11 da noite. Não paga nada para entrar. Não paga nada para entrar. Seguir a vida, chegar um pouco